Oi meninas, olha eu aqui de novo! Olha, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a limpeza da minha pele de um jeito diferente, não com os dedinhos, mas com um aparelhinho muito legal que eu amei comprar, foi um investimento muito bom que eu fiz. É esse robôzinho, graça, um robôzinho meu. Ele é próprio pra limpeza da pele, ele tem a escovinha que ela limpa bem, a pele abre os poros, é bom que sai tudo sujeirinho do rosto e tem um massageador que depois, bem lá no final da limpeza, a gente massageia a pele. E tem um negocinho que puxa cravinho, ele levanta todos os cravinhos, tá? E no outro dia ele sai os cravinhos facinhos do rosto. E tem essa esponjinha aqui que ela é tipo um lustre, ela lustra o rosto da gente, ela dá um acabamento no rosto da gente, tá? Eu vou ensinar como usar essa belezinha aqui, ó, minha belezinha, que vocês vão gostar e eu tenho certeza que é um investimento muito bom que vocês também podem fazer, tá? A pele fica super massinha, super limpinha. Então vamos lá ver. Primeiro de tudo, a gente tem que molhar um pouquinho o rosto, tá? Eu vou ligar a torneia aqui, vocês estão vendo que eu tô com a campaninha. É um jeito, ó, é o jeito que tem, né? Pra lavar o rosto da gente, ó. Vocês moram bem no rosto. Eu vou usar os produtos do Mary Kay, que eu sempre uso, que eu amo, amo de paixão. Primeiro eu vou usar o 3 em 1, tá? Que ele limpa a pele, então ele fica também a pele. O meu tá acabando. Mas ainda tem. Ainda tem um pouquinho, ó. Aí vocês aplicam o 3 em 1 na pele. Ó, vou ficar olhando aqui porque o espetáculo tá aqui, tá? Mas é aqui. Ficam o 3 em 1. Dá uma pequena olhadinha só na pontinha dessa esponjinha aqui, tá? Liga. Ele faz dormir, tá? Um dormir meio... Estressante. É que vocês vão passando, ó, na pele. Bem devagarinho. Não fica forçando ele. Ele roda, ó. Lembra que ele roda sozinho. Aí ele vai passando, ó. Em toda a pele. A pele tá bem duro e do cabelo sai muito a vara. E é bom fazer isso durante, tipo assim, uma vez na semana. É bom fazer isso. Porque aí ele entra mais profundamente a pele, tá? Mas diariamente a gente tem que ir cuidando a pele também, tá? Com o perniz. Ó. Passa bem. Todo gosto. E ele mesmo vai rodando. Vai passar até com o lado. Ele mesmo vai virando. Vai na forma que a pele. Feito isso. Pronto. Agora feito isso. A gente dá uma enxagadinha bem rápida na pele, tá? Não precisa enxaguar direitinho, não. Porque ainda a gente vai continuar a esfoliação. A gente dá uma, né? Cercadinha. E a gente vai continuar a esfoliação na pele, tá? Agora, eu vou usar esse produtinho aqui. A gente da Merckay fala que ele chama, acho que microdermo. Isso, é o microdermo. O passo 1 e o passo 2. Eu vou passar o passo 1, que é aquela areinha que vai esfoliar a pele, tá? Que vai esfoliar a pele, abrir os poros e tirar todas as impurezas da minha pele, tá? Ela é uma esfoliação bem mais agonchada do que o 3 em 1, tá? Ela é usada uma ou duas vezes na semana. Ele é bem esfoliante mesmo, tá? Vamos esfregar ali assim com os dedos. Isso, dá uma olhadinha. Agora a gente vai usar a esponjinha, tá? Uma olhadinha na esponjinha. Ó, vai ficar meio lúmida. E ela vai polir essa areinha no rosto da gente, tá? Ó. Pronto, não precisa ficar muito tempo não, que resolve bastante. Agora a gente tem que enxavar todo o rosto, porque acabou a esfoliação, a limpeza mesmo da pele, tá? Pronto. É, eu feito isso, vocês enxugam o rosto, tá? Enxugam bem enxugadinho. E fica bem sem, tá? Enxugam. Vendo que ela fica um pouquinho vermelha? Ela fica um pouquinho vermelha por causa do microdermo. Passo 1, que ele é aquela areinha, mas depois ela acalma. Depois do passo 2, acalma a pele, o vermelhão da pele, tá? Agora a gente vai tirar os cravinhos. Com esse puxandor aqui, a gente liga, olha. Vendo como ele puxa, ó. Ele puxa, aí a gente vem, ó, onde vem mais cravinho e vai puxando, ó. E faz uma pressãozinha, mas não dói não. Pega tudo. E na testa, ele fica vermelho, mas não vai sair, tá? Pronto. Não vou fazer muito não. Só fica muito vermelho. Prontinho. Agora a gente vai passar o passo 2 do peeling. Tá? Que é aquela água hidratante do peeling. A gente sempre tem que passar ela depois da areinha, tá? Ó. Dá uns pontinhos no rosto e vai espalhando. Isso. A gente já sente a pele mesmo assim. Fica muito bom, né? Muito, muito bom. Agora, por último da limpeza, a gente passa o hidratante da Merck. É aquele que a gente passa por último, porque ele funciona como uma colinha. Ele fixa a hidratação muito mais tempo na pele, tá? Põe o peeling no dedinho, dá os pontinhos no rosto. Espalha com as mãos. A pele fica uma seda, gente. Uma seda, ó. Assim. Por isso que é bom a gente fazer duas vezes, tipo, uma vez, duas vezes a semana, né? A hidratação. Porque a pele vai acostumando, né? A ficar sempre desviando. Agora, por último, a gente pega o... Aquele que tem o massageador. Que é a seda de bolinha, ó. E a gente massageia a pele pro creme fixar na pele também, tá? E é a seda de bolinha, ó. Hum, isso é bom. Prontinho, meninas. É isso. Esse robôzinho. Você viu como que ele limpa a pele, vocês viram. Ó, eu vou falar onde eu comprei ele. Comprei ele pela internet. Se vocês pesquisarem, é... Limpador de pele. Aparelinho que limpa a pele, tipo assim. Aí vocês vão achar esse robôzinho aqui. E eu comprei ele pela internet. E ele veio pelo correio, tá? E eu comprei, acho que eu paguei 42 reais. Foi uma coisinha. 42 reais. Eu achei o investimento muito bom. Porque além de usar em mim, eu posso fazer nas minhas clientes também. Tá? E é muito bom. Eu gostei demais. Esse aparelhinho é gracinha. Gente, é isso. Assim que eu cuido da minha pele. Que eu faço a hidratação da minha pele. Fico bem sedosa. Espero que vocês gostem. Que vocês curtam. Compartilhe e curte aí pra mim. Inscreva no meu canal. Nesse negócio que tem de mão. Acho que é isso mesmo. Eu tô começando faz pouco tempo. Espero que vocês me ajudem, tá? Em breve vai ter vários vídeos diferentes. De faça você mesma. Como eu faço as coisas diferentes. Tipo, acessórios diferentes. Essas coisas. Esse tipo. Maquiagem, maquiagem pra noiva. Arrume-se comigo. Vai ter também. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos também. Beijinhos. Tchau.